Olá pessoal, voltamos aqui com a, com as nossas aulas de, né, nossa apresentação das aulas de Medicina Legal e Odontologia Legal, né. O que que acontece? O edital que saiu, ele abrange também uma parte muito importante, tanto da profissão quanto pela prova do concurso, que são o que? O que que é isso? São as noções de identificação, né, a gente vê aqui uma coleta até de uma impressão da atilopapilar, né, papiloscópica, talvez encontrada em um local de crime. Então, o que que o edital pede? O edital pede noções de identificação. O que não são, né, a gente, quando nós analisamos, verificamos que não foram tão noções assim, entendeu? Então, ali nós vamos no decorrer do nosso curso explicar, dissecar e passar para os senhores o processo, as características e a técnica de identificação forense. Isso, ele vai englobar o que, né, o conteúdo programático, ele engloba o que? Ele engloba, é, a lei federal, que é a lei de identificação criminal de civilmente identificado, né. Uma nova lei aqui, denominada a lei de registro único, a lei de registro único de identidade civil, que tem desde 1997, mas até então não tem, não foi, assim, colocada em prática, mas cai no concurso dos senhores e os senhores têm que saber. A lei de expedição e validade nacional das carteiras de identidade, certo? Tem também as características morfológicas de identificação, gênero, raça, idade, estatura, malformações, sinais profissionais individuais e tatuagem. O que que é a identidade policial? Bertilhonagem, retrato falado, fotografia sinalética, o que é uma fotografia sinalética? A fotografia sinalética, ela é um selfie? Não, ela não é um selfie, a fotografia sinalética é muito comum, é mais comum daquilo que você pensa no que é, é aquela fotografia quem quer retirar uma foto frontal do indivíduo e aquela foto de perfil, que nós vemos nos filmes policiais, que a gente está habituado a ver isso nos filmes. Ela existe, de fato, e chama fotografia sinalética, certo? O processo de identificação, princípios da identificação, ou seja, o que que caracteriza é uma identificação? A unicidade, a classificabilidade, a classificação ela se caracteriza pelo processo, qual tipo de classificação que se utiliza? Esse conceito, os métodos e, aqui interessante a gente ver essa parte aqui, a composição química das impressões digitais, as papilas dérbicas. Vamos estudar essa parte do suor humano, né? Por quê? Porque o suor humano, ele é o componente das impressões digitais, das impressões papiloscópicas, que estão latentes, que serão reveladas, certo? Qual que é a diferença, então, de uma latente, de uma que já é identificada diretamente no dedo, né? Daquele indivíduo, aonde se formam e como se formam as impressões digitais, certo? Vamos continuar aqui na nossa apresentação. Então, a gente fala também de técnicas básicas de revelação, noções básicas e reações químicas, veja bem essas reações químicas que a gente vai falar, aquelas com referentes às revelações de impressões dactilopapilares, certo? Papiloscópicas ou dactiloscópicas. As técnicas instrumentais, ou seja, o que que se utiliza para verificar? Qual o princípio, funcionamento, técnica e essa palavrinha aqui, ó, AFES. O que que é o AFES? O que que seria o AFES? AFES, Automatic Fingerprint Identification System, ou seja, um sistema de identificação automático de impressão digital. Hoje, você colhe, você faz a coleta dessas impressões digitais no local de crime, né? Por exemplo, o indivíduo furtou uma residência, foi lá, abriu a geladeira e tomou uma cerveja, isso é mais comum do que se pensa. E aí, tá lá a impressão dele, impressão papilar, impressão digital na garrafa, ele pega essa impressão, consigo revelar, passou nesse sistema de identificação automática, de verificação automática de impressões digitais e aparece lá a qualificação, quem seria a tal pessoa, certo? O que mais? Vamos estudar também a parte de postulados da papiloscopia, da dactiloposcopia, o sistema de vulcevit, o sistema de vulcevit, aquele que são utilizados, né? Que a gente separa, que viticilo, arco, a gente separa através de uma fórmula fundamental que nós vamos aprender para fazer a classificação, né? Para fazer a classificação dessas impressões digitais e mantê-las em um banco de dados. E, por fim, o confronto dactiloscópico no morto, ou seja, necropapiloscopia, certo? Esse é um dos... Então, o conteúdo programático dos métodos de identificação do edital, ele é esse. É extenso? É. Existe uma certa complexidade nele? Sim. Mas nós vamos dirimir as dúvidas aqui de uma forma que os senhores possam responder, assim, a todas as perguntas que, porventura, caia ali na prova. Lembrando que uma matéria puxa a outra. Então, às vezes uma coisa que se decora, a outra é muito intuitiva, certo? Vamos ver aqui o que mais, o que pede nessa apresentação. A outra parte aqui da conteúdo programático, tecido epitelial, camadas de pele, né? Como se forma a sua pele, qual a sua função e a composição química dela. E conservação e reconstituição dos tecidos da pele. Ou seja, como formam os tecidos da pele, por que que formam as impressões digitais? Isso aí é o conteúdo e é o que eles vão pedir na prova dos senhores, certo? Vamos falar aqui também sobre, vamos começar então, dizendo uma apresentação bem básica do que seria uma lei, essa lei de identificação criminal, que eles pedem. Essa lei de identificação criminal, pessoal, ela fala o seguinte, o que principalmente que ela mudou? Ela fala que o civilmente identificado será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. O que acontecia antigamente, um tempo atrás, antes da lei, você apresentava o RG e ele mesmo fazia aquele processo que a gente chama no jargão tocar piano, que é colocar os seus dedos ali em um pedaço de papel para identificação. Então, a lei fala o seguinte, principalmente fora das hipóteses previstas em lei, hipóteses essas que nós vamos ver no decorrer do curso, que quem apresentar a identificação civil, uma cédula de identidade, a sua carteira nacional de habilitação, passaporte, carteira de trabalho e outros, ele caracteriza um constrangimento se ele for identificado criminalmente, se ele já possui uma identificação civil. Vamos falar aqui também da, o número, qual que é essa lei que fala sobre o número, o registro único de identidade civil, né? Ele vai criar um registro único federal para todos, hoje, sabe, os institutos de identificação de cada estado que fornecem o número dependendo da sequência estadual do próprio instituto de identificação. Por exemplo, o RG aqui de São Paulo, o seu registro geral, o seu cédulo de identidade aqui em São Paulo, ele vai ter um número diferente de outro estado. Por quê? Porque cada estado tem um número, uma situação própria, um controle próprio. A gente vai falar aqui também sobre a expedição das carteiras de identidade, sobre a obrigatoriedade de colocar, de ter, por exemplo, bebês, terem a sua cédula de identidade já no início da vida, o que, por exemplo, não acontecia antes, acontecia que você não era obrigado, então você tinha lá a sua cédula de, a sua certidão de nascimento, podia poder utilizar ela como identificação. A identidade se utiliza, mas esse, ele já traz, ele já constitui uma cédula de identidade, um número de registro de identidade, o número do registro geral para recém-nascidos. A cédula de identidade para o recém-nascido, agora a sua obrigatoriedade. Então, essa lei, ela é uma lei que cai, né, é uma lei até um pouco antiga, de 83, mas ele cai, certo? O que mais que a gente vai falar, pessoal, o que mais que nós vamos ver aí no concurso? As características morfológicas de identificação. O que seria isso? Toda aquela característica que individualiza a pessoa, toda aquela característica que faz a pessoa única, e o que possibilita a identificação dela. Então, a gente vê aqui, ó, malformações, tatuagens, tatuagens é um processo muito importante para a identificação. Gênero, arrasto, sinais profissionais, o que seriam sinais profissionais? Vamos pensar aqui, um acidente que ocorreu numa metalúrgica, a pessoa perdeu um dedo, é, vocês estão lembrando, ele mesmo. O que mais? É um sinal de profissional, uma queimadura que ocorreu, essa queimadura, tudo aquilo que causou essa má formação, ela é passível de uma identificação daquela pessoa, certo? O que mais que a gente prevê aqui também no concurso, e o que está, o que nós estamos abrangendo? Bertiolagem, né? O que que é a bertiolagem? A bertiolagem, na verdade, é a bertilonagem ou bertiolagem, utiliza essas duas formas de falar e escrever. Foi um processo desenvolvido por Alfonso Bertignon, na França, no meio e no final do século XIX, que possibilitava a identificação da pessoa pela medida, possibilitava a identificação da pessoa pelas medidas, pelas medidas do seu corpo. Com essas medidas, ele classificava e ele mantinha um processo de identificação. Esse processo foi o que? Foi superado, né? Pelo processo de Vucevich, né? O processo que, inclusive, o Brasil utiliza, né? Do argentino, o croata, Vucevich, que, para classificar as impressões digitais, como os exemplos que a gente tem aqui, ó. Quer ver um exemplo tranquilo aqui? Uma ilhota. Ele identifica uma ilhota, identifica uma bifurcação dentro de padrões de impressões digitais que formam pontos característicos que possibilitam a identificação. Então, após a Bertilhonagem, veio o processo de Vucevich, que superou esse. Mas o processo de Bertilhonagem, que tem fundamento na escola positiva, né? O que ela faz? Ela foi muito importante para a sua época, porque foi um processo, assim, digamos, que para aquela situação, para aquele ambiente, aquele contexto, ela foi muito boa, muito precisa e deu início à classificação por outros métodos. Certo? Então, abrange, e abrange muito isso aqui. O retrato falado, o que consiste o retrato falado? O retrato falado consiste naquela, na montagem de um rosto, uma provável através das características que foram fornecidas pela vítima ou pela testemunha. O que nós temos aqui também? as técnicas-base-revelação e seus princípios fundamentais, né? Qual é o reagente? Por exemplo, ele pode perguntar qual é o reagente que se dá nas revelações das impressões papiloscópicas latentes, em que você coloca no processo de uma estufa. Qual que é aquele reagente? O anociclato, que é um reagente químico, presente em algumas colas, algumas supercolas, que auxiliam através do vapor dela a realizar essa revelação. O que mais? Superfície de depósitos e impressões digitais, ou seja, uma superfície porosa, uma superfície lisa, uma superfície vídrica, tudo isso ele conta para a revelação de uma impressão digital, né? As técnicas instrumentais, por exemplo, a utilização de EIFS, que é aquela técnica de Automatic Fingerprint Identification System, que é o que é utilizado hoje pela polícia civil para a realização da identificação de impressões papilares locais de crime. Eles confrontam aquela impressão justamente com um banco de dados e fazem o cruzamento dos pontos principais, os pontos característicos de cada impressão para que se permita ter um indício de autoria, se permita, por exemplo, saber que aquela pessoa esteve lá. Certo? Então, a gente tem aqui, entre outras, técnicas instrumentais, princípios de funcionamento, captura de imagem, iluminação. Ou seja, como é que eu tiro uma foto de uma impressão digital? É isso. Como é que isso exige uma técnica? E essa técnica, ela não pode, porque às vezes aquela impressão, ela some. Então, você precisa ter uma técnica muito apurada. E é isso que o digital cobra. Cobra quais são, quais seriam essas técnicas. Temos aqui também a papiloscopia e datiloscopia de um ponto de vista geral. Ou seja, os sistemas aqui, o sistema de Vucevich, que é o sistema hoje adotado. Qual é a classificação que ele dá e os métodos de arquivamento dela. Ou seja, como é que eu vou arquivar? Aqui, você tem, por exemplo, um exemplo aqui de uma ficha de identificação. Essa ficha, ela vem, neste local aqui, aparece a impressão, né? digital. E aqui, aparece a letra que corresponde àquela característica marcante, né? Que a gente vê que ele vai permanecer ali no banco de dados. Como, por exemplo, a gente vê aqui, ó, um arco, uma impressão digital, formato de arco. Essa impressão digital, ela tem um número, é o número 1 que geralmente ele vai aqui. Então, vai aqui a impressão e aqui o número dizendo. então, esse é um processo de armazenagem, um processo de arquivo de identificação de impressões digitais. Temos aqui, ó, o sistema aqui também que cai, quais são as técnicas que permitem da necropapiloscopia, ou seja, qual é o conflito dactiloscópico que se faz na necropapiloscopia, ou seja, a tomada das impressões digitais de indivíduos mortos, né? De indivíduos que vieram óbito, por exemplo, no caso de crime de homicídio, de acidentes, às vezes acidentes em massa em que você, é necessário que você identifique, às vezes, em que o corpo, por exemplo, se desfaz em várias partes, dependendo do tipo de acidente, você precisa identificá-lo. logo, existem técnicas como fazer isso. E é isso que a matéria de necropapiloscopia pede, é isso que a gente vai trabalhar aqui. O tecido epitelial, o que forma o tecido da pele, aonde estão localizadas as impressões digitais, qual a parte da impressão do dedo que eu vou precisar ter ali, qual a parte do tecido que é necessário para que haja uma impressão digital. Usa os aspectos genéticos das impressões digitais, os aspectos embrionários dela, ou seja, o que a carga genética ela traz para a papiloscopia, o que a carga genética ela traz para aquele indivíduo, para a formação das cristas papilares daquele indivíduo. Conservação, constituição dos tecidos da pele, isso faz parte também para analisar, porque às vezes o papiloscopista ele olha e fala assim, olha, eu não consigo tomar essa impressão digital, tendo em vista a deterioração das cristas papilares, por queimaduras, ou por arrastamento, qualquer outro tipo de ocorrência. Então, que pode ser temporária ou pode ser permanente, isso tem que saber, e isso também vai ser bem cobrado no concurso. Por fim, aqui, para a gente dar uma olhadinha aqui numa questão, né, essa questão aqui ela caiu na Funiversa, uma questão da Funiversa, questão bem parecida com a VUNESP, exatamente de papiloscopista policial do Distrito Federal. Então, vamos lá, quanto aos métodos de identificação assinarem a alternativa correta, a bertilionagem, olha aqui, a grafia é diferente, tem por base a associação de várias medidas do esqueleto com sinais particulares e com as impressões digitais, servindo para identificar com igual precisão jovens adultos, jovens, crianças e adultos. O que que está errado aqui? Por que que não seria essa? Porque a bertilionagem não trabalha com impressões digitais, a gente vai ver, a gente falou que o sistema de Alfonso e Bertilion ele trabalhava com medidas do corpo humano. Certo? Porque a alternativa B, a papiloscopia preenche todos os requisitos de um processo infalível de identificação, isto é, imutabilidade e classificabilidade. O que acontece aqui, pessoal? Ela é classificável? Ela é, o sistema de Vucevit permite que você classifique pelas mãos do indivíduo, lá, permite fazer a classificação. No entanto, ela não é imutável. Por exemplo, se a pessoa queima o dedo, o que acontece com o usuário de droga de crack, por exemplo, que eles utilizam ali, eles acabam queimando o dedo, queimando as cristas papilares dele, não possibilitando que eles têm, que eles têm impressões digitais. Se passar uma gilete, eu tiro, mesmo que momentaneamente, mesmo que temporariamente. Então, elas podem ser mutáveis. O C, a fotografia sinalética e o retrato falado são processos de identificação criminal considerados científicos. Não, porque não existe uma ciência, é um processo empírico, é um processo de observação. Eu vou verificar a fotografia do arquivo, fotografia sinalética, fotografia do indivíduo, para verificar ali, numa forma empírica, se ele parece às pessoas. Então, pessoal, qual seria a correta aqui? A identidade é o conjunto de caracteres físicos, funcionais, psíquicos, natos ou adquiridos, porém, de características, isso é importante, traçar aqui, permanentes, que formam, que tornam uma pessoa diferente das demais e idêntica entre si. Essa característica da permanência, ela já dá uma boa dica de que essa alternativa estaria correta. Vamos ver agora? É ela mesmo. Identificação é esse conjunto que mistura o conjunto psíquico, ou seja, tudo aquilo que é realizado para formar a identidade daquela pessoa. Certo, pessoal? Tudo isso e muito mais, a gente vai detalhar muito mais isso nas aulas aqui de Medicina Legal, Odontologia Legal e Métodos de Identificação aqui no NEAF Concursos. Então, vejam os senhores aí nas aulas, vamos estudar com bastante foco que a prova se aproxima. Um grande abraço e uma boa tarde.